Pois bem, você vai escutar as contas que eu vou lhe fazer? Te conheci, moleque, frouxo, perna bamba, barba rala, calça larga, bolso sem fundo, não sabia nada de mulher nem de samba e tinha um puto de um medo de olhar pro mundo. As marcas do homem, uma a uma, jazão, tu tirou todas de mim. O primeiro prato, o primeiro aplauso, a primeira inspiração, a primeira gravata, o primeiro sapato de duas cores, lembra? O primeiro cigarro, a primeira bebedeira, o primeiro filho, o primeiro violão, o primeiro sarro, o primeiro refrão e o primeiro estribilho. Eu te dei cada sinal do teu temperamento, te dei matéria-prima pro teu tutano. E mesmo essa ambição, que neste momento se volta contra mim, eu te dei por engano. Fui eu, jazão. Você não se encontrou na rua, não. Andava tonto quando eu te encontrei. Fabriquei energia que não era tua pra iluminar uma estrada que eu te apontei. E foi assim, foi assim, enfim, que eu vi nascer do nada. Uma alma ansiosa, faminta, poliçosa. Uma alma de homem. Enquanto eu, enciumada dessa explosão, ao mesmo tempo vaidosa. Orgulhosa, orgulhosa de ti, jazão, era feliz. Eu era feliz, jazão. Feliz e iludida. Porque o que eu não imaginava, quando eu fiz dos meus dez anos a mais, uma sobrevida pra completar a vida que você tinha, é que estava desperdiçando meu alento. Estava vestindo um boneco de farinha. Assim que bateu o primeiro de vento, a seguir despontou o segundo horizonte, lá se foi meu homem, o orgulho. Minha obra completa. Lá se foi pro acervo de Creonte. Certo. O que eu não tenho, Creonte tem de sobra. Prestígio, posição. Teu samba vai tocar em tudo quanto é programa. Tenho certeza. Que a gota d'água não vai parar de pingar na boca em boca. Em troca pela gentileza, vais engolir a filha, aquela mosca morta, como engoliu meus dez anos. Esse é teu preço. Dez anos até que cresça uma outra porta que te leve direto pro ferro. Conheço a vida, rapaz. Só de ambição e amor tua alma vai ficar tolta, desminhada, alijada, pestilenta, aproveitor. Abra. Abra.